O CREA Rio de Janeiro recebe a terceira reunião ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, CCEQ, entre os dias 3 e 5 de agosto. Nos dois primeiros dias de evento, foram realizadas visitas técnicas às indústrias nucleares do Brasil, em Resende, e a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, proporcionando um rico e detalhado conteúdo sobre a energia nuclear no Brasil. Nós estamos num momento que a humanidade discute a questão da sustentabilidade em termos do uso da energia e a usina nuclear. O Brasil, como um país que é fonte de grande riqueza de jazidas de urânio, não pode deixar de discutir a importância da energia nuclear e da usina da energia nuclear bem usada, com segurança, para abastecer as necessidades da humanidade, sem riscos para a própria humanidade e sem risco para o meio ambiente. No terceiro dia, aconteceu a reunião da CCEQ, na sede do CREA Rio, com a presença de representantes da modalidade química de 15 estados brasileiros. O presidente do CREA RJ, Engenheiro Eletricista de Segurança do Trabalho, Luiz Antônio Cossenza, que estava em São Luís do Maranhão, na terceira reunião ordinária do Colégio de Presidentes, deu as boas-vindas a todos de forma virtual, ao lado da presidente do CREA Rio Grande do Sul, Engenheiro Ambiental, Nancy Walter. Coordenador titular da CCEQ, Engenheiro Químico de Segurança do Trabalho, Marino José Greco, e o coordenador adjunto Engenheiro Químico, André Casemiro de Macedo, comandaram os trabalhos. Nós estamos com todas as nossas pautas direcionadas à afirmação da engenharia química dentro do sistema CONFIA-CREA e também na sociedade. É sabido que há conflitos entre conselhos e nós precisamos aparar essas arestas. Nós temos 11 CREAs sem representação na nossa coordenadoria e há necessidade de um aprimoramento da fiscalização. Nesse sentido, o Rio de Janeiro foi fundamental para nós através das visitas técnicas que nós fizemos referente às áreas que envolvem a energia nuclear no nosso país. Dentro das nossas pautas hoje, os documentos todos são direcionados. Ou a assessoria parlamentar com relação àquilo que está acontecendo na Câmara Federal, no sentido de orientar a assessoria parlamentar daqueles pontos que são pertinentes à modalidade química e que de algum modo estão sendo prejudicados por algum projeto de lei ou questões relacionadas ao assessoramento jurídico do próprio sistema CONFIA-CREA. O Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro, engenheiro eletricista Jorge Luiz Bittencourt da Rocha, participou da reunião e esclareceu dúvidas sobre questões do âmbito do CONFIA. Os três itens da pauta foram cumpridos. Foi ainda colocada em discussão a Operação Urânio sobre as Usinas Nucleares de Angra dos Reis. A quarta e última reunião da CCEEQ em 2022 acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro em Brasília, Distrito Federal. CREA RJ. 88 anos a serviço da tecnologia.